Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos deixar uma dica como multiplicar o nosso sabão em pó. Nós estamos utilizando um sabão em pó com preço mais em conta do supermercado. Nós vamos aumentar, dobrar a quantidade e ao mesmo tempo aumentar a sua potência de limpeza. Então nós vamos utilizar nessa receita um quilo de sabão. Estou usando aqui o Classic, mas vocês podem usar aquele mais em conta que encontraram aí no supermercado. E vamos também usar a mesma quantidade de sabão caseiro ralado. E duas colheres de bicarbonato. Já tenho aqui uma bacia que foi ralado o sabão caseiro. E vamos acrescentar em sabão, o sabão em pó do começo. Acrescentar também o bicarbonato, que vai ajudar a potencializar o nosso sabão em pó. Misturou esses ingredientes, nós vamos deixar ao sol durante um dia para ele poder secar. Misturando o sabão em pó e o bicarbonato, antes de colocar o sol, ajuda a secar mais rápido o sabão caseiro. Porque o sabão em pó e o bicarbonato, ele separa o sabão ralado. Com isso ele seca mais rápido. Agora vamos deixar o sol. Então, para quem não tem uma área, não tem como deixar o sol, pode deixar ao ar livre assim. Demora mais um tempo para secar, mas também está certinho. Então vamos aguardar. Pessoal, aqui já está o nosso sabão cico. Agora vamos bater no liquidificador para ele virar pó. Nós vamos bater no liquidificador para ele virar pó. Veja que maravilha de sabão, pessoal. Então, pessoal, aqui já está prontinho o nosso sabão em pó. Agora vamos colocar... Pessoal, agora nós vamos testar a potência do nosso sabão em pó. Eu tenho esse pano de prato que está com algumas manchas. Ele já está usado aqui, tem bastante manchas amareladas. E ele é um pano também que está meio amarelado. Vamos testar o nosso sabão em pó. Vou usar essa mesma bacia que nós colocamos. E o liquidificador, eu vou aproveitar essa sobra de sabão em pó que ficou nisso. E vamos testar o nosso sabão em pó. Vamos mergulhar o pano de prato. Esse pano de prato agora vamos deixar algum tempo para que ele venha clarear, para a gente voltar para ver o resultado. Então, pessoal, deve ter mais ou menos uma hora que nós deixamos o nosso pano de prato de molho. Esfrega um pouquinho e vamos ver como ficou. Olha, pessoal, que maravilha. Aquelas manchas amareladas que estavam, olha. Olha que maravilha. Sabão caseiro é tudo de bom. Para mim, é o melhor sabão que existe para a lavagem de roupa, para a limpeza de roupa, é o sabão caseiro. Olha, essas manchas amareladas que tinham aqui. Veja. Aí, o nosso pano agora é só jogar na máquina e deixar bater, né, com as outras roupas. Do contrário, para quem não quer usar a máquina, é só esfregar e torcer e colocar no varão. Então, pessoal, essa é mais uma dica de como multiplicar o nosso sabão em pó. Um quilo de sabão. Nós multiplicarmos por dois, dobrarmos e aumentarmos também a potência do sabão. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica para o nosso canal, como multiplicar o sabão em pó. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.